Olá vereador Cláudio Fonseca, tudo bem? Estamos enviando a vossa excelência Denúncia de uso político e partidário do contrato da Fundação ABC Aqui em São Mateus Por Juliana Cardoso, entre outros Ênfase na UBS Jardim 4º Centenário Na UBS Tietê 2 E na UBS Recanto Verde do Sol Estamos enviando nomes Cargos, situações consolidadas que dão veracidade aos fatos Já denunciadas ao Ministério Público Solicitamos os encaminhamentos necessários para o caso Pela proteção da fé, pela força da lei Em busca de atitude Faça a sua parte